Cidades da região metropolitana de São Paulo sugerem a volta do uso de máscaras nas escolas devido a alta no número de casos do coronavírus. Nós vamos acionar agora a Camila Yunis que está com a gente e nos traz mais novidades, informações sobre as escolas vão ter que usar novamente a máscara mesmo. Camila, boa tarde. Oi Cláudia, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Tem sido a recomendação por parte de algumas cidades aqui do ABC Paulista, Santo André, São Caetano e também São Bernardo do Campo. Na região metropolitana, nesse mesmo sentido de recomendação, a cidade de Poá também fazendo esta recomendação. No início dessa semana, Cláudia, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, ele fez uma live e disse que nessa live as escolas que registrarem um caso de coronavírus devem pedir que os alunos e funcionários comecem a utilizar o acessório de proteção e que essa seria uma medida justamente para evitar a suspensão das aulas. A gente teve na cidade de Santo André um aumento de 36% dos casos de coronavírus, mas nesse último mês de maio não houve nenhum óbito confirmado nos hospitais públicos da cidade. Inclusive, Cláudia, aqui na capital paulista, a gente tem algumas escolas também fazendo essas recomendações neste mesmo sentido, né, para a utilização da máscara. A gente está na época do outono, de temperaturas mais baixas e nessa época a gente tem maior circulação dos vírus respiratórios. E o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele é um vírus respiratório. A gente lembra que não é mais obrigatório o uso da máscara desde 17 de março, quando o ex-governador de São Paulo, João Doria, ele suspendeu o uso obrigatório. Mas os únicos locais em que segue essa obrigatoriedade é dentro dos transportes públicos aqui em São Paulo. Inclusive, Cláudia, eu aproveito e trago o balanço do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que faz o panorama da situação do coronavírus no Brasil. A gente teve, nas últimas 24 horas, 9.787 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos foi de 132. Desde o início da pandemia, 666.037 pessoas perderam a vida para a Covid. Mas, de acordo com este balanço do CONAS, a média móvel de mortes está em 102 e se permanece estável nesse último balanço que foi divulgado pelo CONAS, que faz aí esse balanço, esse monitoramento da situação da Covid-19. Mas é isso, Cláudia. Algumas cidades aqui da região metropolitana, do ABC Paulista, já fazem essa recomendação do uso de máscara nas escolas. Obrigada, então, Camila Yunis, pelas suas informações. Jovem Pan News e a hora certa, 2h15 agora. E São Paulo pede autorização do Ministério da Saúde para ampliar a aplicação de doses de reforço. A Prefeitura quer dar a quarta dose a profissionais de saúde, pessoas de 50 a 59 anos, com comorbidades. A aplicação será também da primeira dose adicional aos adolescentes de 12 a 17 anos. A solicitação foi feita no dia 19, mas a gestão municipal ainda aguarda um retorno do governo federal.